E agora, nós vamos receber aqui um convidado super especial, que você adora, que traz sempre curiosidades sobre o mundo animal. Eu tô falando do professor e biólogo Edris Queiroz. Vem pra cá. Tudo bem, Edris? Hoje tá super bem acompanhado, hein? Um convidado aqui muito especial, né? Que lindo! Quem é esse? E ela tá aqui pra me ajudar a falar... Bom, ela... Ela, isso. A gente chama de Edris, mas na realidade ela tá aqui pras pessoas em casa escolherem o nome, né? Olha, que bonitinho, gente. É um bebê que acabou de chegar lá no Ibim, né? É um bebê? Tem quanto tempo? É um bebê ainda. Ela tá com nove meses, né? E a gente ainda não escolheu um nome pra ela. E a gente tá abrindo aqui pro pessoal, né? Que adora o Super HDB, tudo, curtir. Pra sugerir os nomes. E sugerir, mandar um nome pra ela. Onde o pessoal vai poder sugerir os nomes? No nosso site? Isso. Então, entra lá no nosso site, que é redivida.com.br barra super HDB, pra você sugerir o nome pra essa fofurinha que tá aqui com a gente hoje, ó. Muito lindo. Só nove meses, tá vendo? E é o nosso novo companheiro aqui. E hoje o Edris veio falar, é claro, sobre o reino animal. É verdade, Dani. Matar algumas curiosidades, né? É, gente. Assim, uma sugestão de uma telespectadora lá do Ceará, né? Que mandou e sugeriu uma pauta muito bacana, que é sobre os mitos e verdades dos animais. E aí eu tenho até aqui em mãos, aqui, algumas perguntinhas, tá? Algumas coisas que o pessoal costuma perguntar, mandar pra gente e tal. E aí o Edris vai esclarecer pra gente. A primeira dessas perguntinhas aí, se é mito ou verdade, que os avestruzes enterram suas cabeças na areia. Isso é verdade, ó? Olha aqui, a gente tem até o avestruzo. Então, Dani, olha, isso é uma coisa, assim, muito legal e até pra gente estar passando pro pessoal em casa. É uma curiosidade muito grande, né? E as pessoas, às vezes, estão no zoológico, estão passeando em alguns locais onde se encontram esses animais. E aí a pessoa vê o animal colocando a cabeça, né? Ou na areia, ou na grama, tudo. E então as pessoas, ah, o animal ficou com medo e escondeu a cabeça. Isso é um mito. É mentira? Mentira, o animal... Por que que eles colocam a cabeça na areia? Então, vamos pensar. Primeira coisa, imagina, se o animal esconder a cabeça dentro da areia, o que que vai acontecer? Ele fica só com a cabeça protegida e o resto do corpo todo desprotegido. E ele também não vai conseguir respirar, então ele morreria. Então aí a gente já começa a pensar que é um mito. Na realidade, o que que esse animal tá fazendo é o quê? Quando ela cava um buraco, até com o bico e com as patas na areia, ela cava esse buraco pra enterrar os ovos. Então, quando ela tá enfiando a cabeça na realidade, parece que é na areia ou na grama, ela tá na realidade virando os ovos, porque as aves acabam fazendo isso. Elas vão sempre virando os ovos pra ela chocar e ele poder desenvolver. Então na realidade... Então não tá se escondendo de medo não, né? Não, é um mito, né? Então ela não tá escondendo nada com medo. Vamos ver, a próxima pergunta é... As abelhas sempre morrem depois da ferroada? Isso é verdade ou mentira? Então, pode... Aí, nesse caso, pode acontecer as duas coisas. Depende, às vezes, até da espécie, né? Mas assim, ela morrer imediatamente, não. Acontece, passa-se um tempo, né? Então ela pica a pessoa, a pessoa vai ter uma dor muito forte, né? Dependendo da espécie... Fica inchado, uma vez uma abelha comeu o pé. Isso mesmo. O que pode acontecer, assim, algumas espécies de machos picam também. E igual no caso do zangão, mesmo que ele picar, ele não vai morrer, né? E no caso também, a gente tem que pensar no caso das rainhas. Elas picam, mas imagina se cada rainha que picasse, ela morresse. Então a colmeia não ia desenvolver. É verdade. Então aí a gente tem os dois casos. Algumas espécies podem acontecer dela picar e morrer logo imediatamente, outras não. Então a gente aí vai ficar nos dois termos, tá? Certo. O pessoal mandou pra gente também o seguinte, essa é até engraçada, que as baratas seriam as únicas sobreviventes num ataque nuclear. Isso é verdade ou mentira? Então, isso aí é bem curioso. A gente escuta, assim, né? O pessoal falar bastante. Essa eu falei assim, eu vou perguntar pro Edris, porque imagina só. É mito. É mito, tá? O que a gente tem que pensar, assim, realmente as baratas são insetos super resistentes, Mas jamais, né? Se haver uma explosão nuclear... Eles também falam que a barata vive sem a cabeça, né? Um período sem a cabeça. Então, um determinado tempo ela vive, mas é por causa das funções nervosas, né? Terminações nervosas que ela tem em todo o corpo. Aí, na realidade, não é que ela tá vivendo. Aquelas terminações ainda estão fazendo com que o animal se mexa, essas coisas. A gente tem a impressão que ele tá vivo, né? Mas, assim, as baratas sobreviveram a um ataque nuclear? Jamais, tá? Existem até outros insetos também, em locais que ocorreram, né? Explosões nucleares, e os insetos estão lá, sobrevivendo. Agora, é claro, que se tiver uma explosão nuclear e aquelas baratas que ficarem expostas, elas vão morrer. As que conseguirem ficar escondidas, essas podem sobreviver como qualquer outro inseto. E o peto sobreviveria. É verdade que a cenoura é o alimento principal para os coelhos? Olha, isso é o maior mito que existe. É claro que legumes, verduras, outros vegetais fazem bem para o coelho. Eu acho que todo mundo associa isso com a perna longa. É, então, por causa do perna longa, né? Então, isso são mitos. É igual aquele que o macaco gosta de banana. Todo mundo acha que macaco gosta de banana. São poucas as espécies que comem banana, né? Dos macacos. Então, mas todo mundo, por causa dos desenhos, essas coisas. Porque a gente tem que pensar assim, a banana é um alimento mais fácil, é mais barato, então vamos alimentar. Aliás, o pessoal alimenta tudo, né? Todo bicho com banana. No caso dos coelhos, porque eles roem, né? Então, e até uma curiosidade, coelho não é roedor, né? Então, a gente já tem que pensar em um grupo diferente dos ratos, da capivara, essas coisas todas. Então, o pessoal dá a cenoura, porque é durinho, então ele vai roer. Mas aquilo não faz bem para o coelho, né? E pouca quantidade, você pode até dar um pedacinho. Agora, tem gente que coloca quatro, cinco cenouras lá e deixa. Na realidade, não é um bom alimento para ele. Pode trazer muitas doenças. Então, isso de que cenoura faz bem para o coelho, ele vai enxergar melhor, é mito, tá? É mito, gente. Se fosse assim, então, eu nunca teria precisado fazer cirurgia de miopia, porque é o tanto que eu adoro cenoura. É, então não faz bem nenhum. E aliás, a gente nunca viu um coelho de óculos, né? Acho que é por isso que o pessoal fala. É, nem o perna longa, né? No desenho. Próxima pergunta é se os ratos são realmente atraídos por queijo e se eles morrem ao comer feijão. Então, Dani, isso é outra curiosidade, assim, rola um mito aí na internet. E eu fiz uma experiência lá no Instituto. É. E a gente vai estar... Ele deu feijão para o rato. Então, nós fizemos uma experiência, porque assim, nossa, eu vejo isso aí pela internet direto. E eu já vi em programas de TV, né? Não só aqui em São Paulo, mas fora também, em São Paulo e fora do Brasil também, que circulando, que se pegar feijão cru, bater no liquidificador e dar para o rato comer, o rato vai morrer. Então, eu fiquei curioso, né? Eu falei, eu vou fazer essa experiência com os ratos que nós criamos em laboratório lá no Instituto. Então, nós fizemos isso. Eu testei durante cinco dias, nenhum morreu. Mas só que eu gravei. Então, para comprovar... Tem que trazer aqui para a gente. Vai trazer e vai estar mostrando aqui. Combinado. Então, isso é um mito. Tá. Que feijão moído é veneno. Tá? Para o rato comer... Olha, a única maneira que o feijão tem de matar o rato é você pegar um pacote de 10 quilos e jogar em cima dele. Aí, você conseguiu acertar o rato e ele morrer. Aí, o feijão cru matou o rato. Agora, você bater no liquidificador... A gente fica... Opa! Aí, até a Edivinha falou que é mentira. É mentira. Não gostou disso. Então, é um mito. Mas a gente vai estar mostrando isso aqui no programa. Certo. Bem legal, tudo. Tá bom? Agora, a última curiosidade, a última pergunta. E essa daqui, eu acho que é mito, né, gente? Primeiro que eu acho que ninguém teria coragem de fazer isso. Acertar um soco no focinho do tubarão. Espanta esse tubarão. Aí, eu posso falar de carteirinha, né? O que você acha? Vamos dar uma olhada para a foto? Primeiro que eu não chegaria nem perto de um tubarão desse. Então, a gente tem um tubarão cabeça chata, que é uma espécie super perigosa, né? Então, o que a gente... Desculpa, um tubarão tigre. Eu falei cabeça chata, esse é um tubarão tigre. O que a gente percebe aí nesse bicho? Esse aqui é a foto. Então, é uma foto. Esse bicho aí teria uns quatro metros. Então, você está lá num barco, numa lancha, na sua lancha lá, né? Você fala aí, o tubarão, e pá? Aquele iate, aí seu iate afunda, e aí você está sobrevivendo o mar. Aí você está lá nadando, vem aquele monte de tubarões. Você dá um soco no focinho dele, você acha que espanta o tubarão ou não? Depende, se for do Superman ou do Batman, ou de algum super herói, talvez, mas... Isso é uma coisa que circula muito por aí, né? As pessoas comentam muito. E é verdade. É verdade? É verdade. Gente, eu estava acreditando que era mentira. Não, é verdade. Olha aqui, ó. Mas você já deu algum soco em um tubarão? Já em laboratório, a gente já testou com algumas espécies que a gente tem. O que acontece? Se a gente perceber, está vendo aqui na boca, na região do focinho dele, tem esse monte de furinhos aqui? Sim. Isso são estruturas que ele tem conhecidas como ampolas de Lorenzine. Elas captam campos magnéticos. Então, essa é a região mais sensível do tubarão. Então, se você conseguir acertar um soco realmente no focinho dele, é a parte mais sensível dele. Ele vai ficar... Eu não teria coragem de... Então, agora o problema é você acertar esse soco. Tomara que isso nunca aconteça, que vocês nunca precisem testar isso, não é mesmo? E agora, para terminar, a gente ficou faltando só uma curiosidade, que é em relação às corujas, né? Se é mito ou verdade. O quê? Você já escutou falar que se uma coruja pousar no telhado da sua casa ou no muro, é mau agouro que as pessoas vão morrer? Nada disso acontece. Até que são animais super dóceis. É o animal símbolo da sabedoria. E ela está agitadinha aqui porque ela é filhotinha, viu gente? Ela é filhotinha. Ela é filhotinha, então por isso que ela está agitadinha e tal. E aí a gente já volta no seu papel, que você é muito importante e a gente precisa de um nome para essa coruja linda e você vai ajudar a gente a escolher esse nome através do nosso site. Então corre lá no redevida.com.br barra superhdb, tá? E aí você ajuda a escolher o nome para essa coruja linda aqui, que tem só nove meses. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esses animais e o mundo da biologia marinha, só visitar o nosso site do Ibim, né? Deixar um beijo aqui para a dona Helena lá da Vila Prudente, aliás, Vila Alpina, que é fã do seu programa, não perde uma. Você que participa, você que ajuda a gente a criar o próximo programa. Então sempre que você tiver alguma dúvida ou quiser um animal diferente, é só mandar o seu recado para a gente que é claro que a gente prepara tudo com muito carinho para você, viu? Então agora a gente vai para o nosso intervalo, porque a nossa princesinha também precisa descansar, mas daqui a pouco a gente está de volta, porque ainda tem muita coisa boa para acontecer no programa de hoje e você não pode perder, tá bom? É só ficar ligadinho aí. Até já!